Nessa notícia, a polícia militar foi chamada na zona rural de Ribeirão Vermelho. Sabe por quê? Olá, muito boa tarde. Cadu Lopes aqui, nesta live de última hora, para trazer informações oficiais vindos aqui da TV Alterosa sobre o estado de saúde do nosso querido amigo e irmão, o Rafael Silva. Você que acompanha o jornalismo da TV Alterosa, aqui, quando nós estamos com o Alterosa Alerta ao vivo, ele estava apresentando aqui o Alterosa Alerta no lugar do Ademir Santos e, de repente, ele teve um mau súbito. Ele sofreu uma queda, mas prontamente, depois de alguns minutos, rapidamente veio aqui o SAMU, veio o Corpo de Bombeiros e fez o socorro do nosso querido Rafael Silva para o Hospital Humanitas. Ele está, neste momento, no Hospital Humanitas, que fica a poucos metros aqui da TV Alterosa, em Varginha, onde está sendo medicado, está tendo todo o atendimento necessário para a sua pronta recuperação. Então, aqui, nós viemos...